Aplausos Nesse momento amado Segure no mão do Senhor Nesse momento aí onde você está Porque não importa A dificuldade que virá Não importa a dificuldade que virá Nessa frente Ele vai estar contigo Sempre Ele vai estar contigo Ele vai estar contigo Onde quer que você vá Tenho certeza disso Eu falo isso porque eu tenho certeza disso Que está comigo A última vez que eu falo Mesmo que você veja a vida está De na sua frente nesse momento Ele está contigo Quando o mundo A tempestade Chega Tu estarás comigo Quando o dia vai Tu estarás comigo Sempre ao meu lado Me ajuda Tu estarás comigo Sempre fiel Nunca me deixas Tu estarás comigo Então Então Tu estarás无 Estarás comigo Meu amor de Deus O dia que eu amarei Estarás comigo Sempre ao meu ato Me ajudando Estarás comigo Sempre ao meu ato Nunca me deixas Estarás comigo Estarás comigo Sempre ao meu ato Sempre ao meu ato Vou te ouvir Isso é isso Oh 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 Eu nunca me deixo com a sua Eu nunca me deixo com a sua Eu nunca me deixo com a sua Diga assim. Diga, diga. Nada mais te importa, tu estás comigo. Nada mais te importa, tu és meu amigo. Diga. Nada mais te importa, tu estás comigo. Nada mais te importa, tu és meu amigo. Você é fiel, nunca me beijar O mundo está comigo, tu estarás Tu estarás comigo Você é fiel, nunca me beijar Você é fiel, nunca me beijar Você está lá com você Você está com a guitarra, Massiê Jesus, Jesus, não importa o que você vai pensar Aleluia Se tu não vai, pode ficar com aquela nossa Se tu passar pelo mar, essa pessoa vai recorte Ele vai passar contigo Se tu passar a esperar o deserto Ele vai passar contigo Se tu passar a esperar o risco Ele vai passar contigo Ele não vai te deixar, querido Eu te garanto que Ele não vai te deixar Ele não vai te deixar Ele não vai te deixar O Senhor está rei Chegando o meu amor Se tu passar o meu amor Se tu passar o meu amor Se tu passar o meu amor Ele não vai te deixar, querido Ouvir o meu amor Ouvir o meu amor Se tu passar o meu amor Se tu passar o meu amor Não te abandona Sua igreja Não está Um abraço, hein?